Alex, você citou aí esses números importantes da Gol, né? Claro, são os resultados não auditados ainda, que deve acontecer só mais pra frente, mas a gente vê a exemplo de Azul, a Gol também, tendo um incremento bastante forte na sua geração de caixa ao longo do ano de 2022. Essas empresas foram muito impactadas ao longo da pandemia, né? Onde não puderam fazer todas as rotas, não puderam ter a demanda necessária dos seus voos e agora a gente vê um 2022 mais importante no sentido de geração de caixa. E agora, nessa perspectiva de 2023, com uma possibilidade de gerar ainda mais caixa, de uma demanda mais forte do querosene de aviação reduzindo o seu preço, as empresas podendo ter uma melhora nesse ambiente e as pessoas ainda querendo viajar mais, possivelmente a gente vai ter um cenário mais favorável, um céu de brigadeiro aí pra essas empresas aéreas, Alex. E isso a gente já pode começar a ver traduzido, inclusive nesses últimos pregões, né? Desde o resultado da Azul, que acabou impactando também na Gol. Felipe, claro, o que você disse é uma síntese que já está acontecendo desde o ano de 2022 e os analistas foram muito céticos, né? Essa foi uma grande discussão, inclusive uma pergunta que o Saravalli fez pro John Hodgson, né? O CEO da Azul, exclusivo aqui na BMC News, perguntando sobre ceticismo e ele mesmo dizendo olha, o mercado não acreditava que as companhias aéreas iam trazer esses números, né? E a Gol também trouxe um número muito forte. Eu acho que um ponto importante, inclusive com essa gestão agora do Celso Ferri, né? A frente da Gol, eu acho que é um ponto importante que eles estão, claro, eles sempre são uma companhia voltada a uma visão de low cost, né? Diferente da Azul, né? A Azul oferece rotas onde outras airlines, como a própria Gol, e ela até não oferece. Mas a Gol tem muito essa visão um pouco de low cost, né? Só opera com 737, então tenta jogar o custo lá embaixo, custo operacional. Até mesmo no slide de resultados, eu não coloquei aqui, mas eles colocam o casque ex-combustível, né? Que é o custo por assento tirando combustível, é menor do que a Gol, que a Azul, né? É menor que outras companhias aéreas, menor que na Latam, por exemplo, isso é natural, por operar esse tipo de aeronave. Mas a resposta está aí, ô Felipe, geração de caixa operacional. Acho que essa é a principal linha, né? A gente vê um EBITDA já no patamar de 1 bi, né? Uma visão aí de 20 bi de receita ao longo desse ano de 23, assim como a Azul também na mesma linha. Então acho que a gente deve observar sim, ô Felipe, os analistas um pouco mais otimistas. Inclusive hoje eu vou conversar com a Azul, com o time da Azul, com os executivos, hoje às duas horas e depois a gente pode voltar aqui com mais novidades sobre esse update de resultados, mas o que eu tenho visto, inclusive em relação a analistas que eram muito céticos, investidores, já começam a estudar um pouco mais, a entender um pouco mais esse discurso. Claro que a gente está falando de ciclos, toda empresa tem seu ciclo, né? A empresa de incorporação tem um ciclo mais longo, o varejo está vendo aí juros mais altos impactando, e as empresas aéreas têm esse ciclo, ciclo de alavancagem operacional, né? Ou seja, passou por uma pandemia, como você falou muito bem, super endividadas, né? Tiveram que fazer acordo de dívidas, se alavancaram, teve tudo que foi jogado contra aconteceu, e agora é o contrário, agora estão arrumando a casa. Claro que a questão do querosene, a companhia não tem como manejar algo exógeno, mas a gente vê o querosene caindo 14,5%, Petrobras divulgando isso, e isso é alavancagem na veia. E as companhias estão fazendo solução de casa. O que eles estão de casa? Trocando frota, frota mais eficiente, como você disse muito bem também, aumentando a participação de malha aérea ao longo do Brasil, como pode, participação de cargo, programa de fidelidade na Smiles, por exemplo, que vem crescendo o número de usuários. Então, acho que tudo isso também a Gol vem fazendo esse trabalho, que vem sendo mostrado nos seus resultados, e dia 28, agora de março, eles vão reportar resultados auditados, e deve ser muito próximo, o que foi reportado é mais uma questão de burocracia mesmo, que eles precisam divulgar oficialmente, somente com resultados auditados, mas a gente conseguiu adiantar aqui para todo mundo, né Felipe?